Isso aqui é um depoimento exato da sua experiência? Por que você estava na minha abertura? Só tentando te conhecer. Por que eu estou aqui? Já dei meu depoimento. Com certeza você deu. Olha, o que está nessas páginas foi o que eu vi. Bom, você pode entender a nossa dificuldade a entender isso, mesmo que seja o que eu vi. Eu vou chamar meu advogado, acho que chegou a hora de fazer isso, ou por um acaso você tem que ler os meus direitos primeiro. Não, não, ainda nem sequer revistei ela. E quanto é isso? Isso é legal. Sim, eu sei que é legal. Mas por que carrega com você? Para cortar a corda. Sim, eu sei, você com certeza sou.